Seja bem-vindo a Dodolandia RPG, um mapa sem wipe focado em batalhas medievais onde os players podem viver livre pelo mundo e evoluindo gradativamente. No RPG, seu personagem pode ser dono de uma grande sociedade ou até mesmo um herói barra vilão onde é guiado pelos seus instintos. Com um mecânico onde força os players realmente experimentar uma vida cheia de aventura e desafios no arco ou mods. Em Dodolandia, os players crescem de acordo com seu desempenho e com isso também tem suas farturas. Prêmio por nível, loja no próprio game, ganhos de conta por tempos jogados no servidor e muito mais. Sendo servidor de PvP, Dodolandia conta com um sistema de proteção de base, onde suas inimigas não vão poder fazer mal nenhum a você. Ah, pivete! Mas então é só ele ficar onf que ele fica protegidinho? Meu querido, quando ele ficar onf, você ainda tem uma hora para derrubar uma base onde não tem torretas. Não tem torretas? Em nosso servidor foi removido torretas, dinos voadores, itens techs, itens futurísticos como sniper, fuzil, rocket e taus. E fora alguns dinos terrestres para o desenvolvimento do PvP medieval, onde os players vão ser forçados a raidar na marra as bases de seus inimigos que vão estar repletas de plantas X e NPC que darão suas vidas para proteger seu reino. E também mostre suas habilidades como Breed e faça sua criatura perfeita com o imprint compartilhado para os membros de sua tribo e buff de imprint com o crescimento lento dos dinos. Servidor focado no 1x, com isso valoriza os players mais antigos do servidor, mas não tirando a chance de novos jogadores crescerem e tomarem seu lugar nesse incrível RPG. Também temos o comércio liberado para venda de recursos e dinos por conta pelo Discord, fora os eventos e novas mecânicas por vir em nosso RPG. Seja bem-vindo e aproveite porque Dodolandia está pronta para ser jogada e explorada rapaz. Admiabuse.